A caminhonete, uma S10 Prata, foi recuperada pela Polícia Militar após uma rápida ação em Paranavaí. Ao realizarem uma consulta via sistema, os policiais constataram que ela estava com aleta de furto da cidade de Luísânia, desde dezembro do ano passado, e que a placa que estava sendo utilizada pelo condutor era de outro veículo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. De acordo com informações da Polícia Militar, um policial paisana desconfiou da atitude do motorista e decidiu verificar a placa do veículo. Ao checar via sistema policial, ele constatou que, na verdade, a placa estava constando como sendo uma Hilux. Foi então que ele acionou uma equipe da Polícia Militar, que foi até o local e conseguiu abordar o condutor. Aos policiais, o motorista contou que não sabia que o veículo tinha alerta de furto e que também era um veículo adulterado. Ele foi conduzido até a 8ª Subdivisão Policial e o veículo também foi encaminhado à delegacia. Sim, um policial militar que estava de folga, ele avistou uma caminhonete S10 Prata em alta velocidade. Ele então suspeitou da maneira que estava sendo conduzida e, ao consultar a placa, ele verificou que estava constando em uma caminhonete branca. Então, não conferia a cor do veículo. Ele rapidamente acionou o 190, pediu uma equipe da Polícia Militar, continuou com a caminhonete na vista dele, onde puderam realizar a abordagem. E foi constatado através do chassi do veículo, que se tratava de um veículo furtado na cidade de Louisiana, aqui no final de dezembro mesmo de 2022. Então, o condutor, ele relatou não saber do furto, que ele havia comprado a caminhonete, não sabia dessa situação do furto, que a placa não condizia com o chassi. Então, ele foi encaminhado à delegacia e será feita a investigação do caso. Quer dizer, no momento em que ele comprou a caminhonete, ele sabia que a caminhonete era enrolada, mas não sabia que a caminhonete era roubada? Isso que ele alegou? Não, ele alegou que não sabia de nada. Ele não prestou atenção, assim, na placa e no chassi. E ele não fez essa conferência. Ele confiou apenas na placa e daí ele não conferiu todas as informações. Isso que é importante, quando você for comprar um veículo, se atentar a isso também, verificar essas informações para que não caia em uma situação como essa. Sim, é importante verificar todas as informações. Hoje, os documentos já são de formas digitais, possuem QR Code, onde pode ter uma forma de confirmar. E também prestar atenção, às vezes, no preço. Muitas vezes, caminhonetes ou veículos mais caros, eles, quando tem essa situação de furto, clonagem, as pessoas tendem a vender por um preço menor de mercado. Então, já é uma maneira de ficar atento. Nesse caso, ele foi conduzido à delegacia e o veículo vai ser devolvido ao proprietário? Sim, ele foi conduzido à delegacia e o veículo vai continuar para fazer uma breve perícia e, posteriormente, fazer o retorno. Ou, talvez, se tiver seguradora, não volta para o dono.